Gente, tô aqui pra falar mais uma vez a minha avó. Mais uma vez não, essa daqui é a única. Eu vou colocar aqui. Dá pra ver? Oi. Não, nós vamos prestar aqui. Coca-Cola e limão. Aí, ó. E depois coloca aqui. Agora é só fechar. Essa aqui, cara, ele tá tão boa. Tá tão boa essa foto. Vou até beber. Vem comigo. Gente, eu vou contar a treta, não está, mas eu só não vou, mas ela bebeu, não está. Tô com uma sorrida, porque eu não quero fazer isso com a minha avó. Vou pegar a bocinha, só com a minha perna, mas eu vou guardar o limão. Já volto. Vou tentar. Essa é o coca que eu tava muito gostosa. Eu vou gravar ela bebendo, ó. Eu tô com a coquinha aqui, ó. Coca-Cola. Vou limão. Aqui é um pouquinho, aí ela bebeu. Gente, eu tinha que colocar um pouquinho, porque ela não quer beber, mas eu vou colocar o coca, porque ia ser só esse pouquinho pra ela beber. Dá muita cedo, ó. Coca mais boa. E a coca no mal. Tá bom, né? Só que essa é a coca com limão. Eu não vou, 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 vou terminar ela bebendo, só vou almoçar no final. Isso daqui, isso daqui sem nadar. Bora. Gente, que bela brigando comigo. Hum! Gente, é porque, fala isso lá, porque eu quero um, porque esse daqui é muito velho. Gente, brincou, querida? Brincou. E aí, coca, eu tava muito acedo, eu coloquei quase o limão inteiro, né? Né, pra fazer, pra fazer, se eu só vou fazer a metade do limão, mas é aquela metade que gastou, e eu sempre pego. Eu coloquei mais um pouquinho, que brinca, tava muito acedo, tá bom. Por um limão. Se você experimentou aí, ó, na sua casa, né? Na sua casa, coloca muito limão, a metade do limão. Ou, né, se eu curti, só dá pra ver, que o limão é muito acedo. Muito acedo. O cheiro que eu gosto de limão é muito acedo. A minha avó é ruim, né? Porque se a minha avó é ruim, porque eu odeio limão. Se a minha avó é ruim, porque tá ruim mesmo. Porque meu avó é ruim, porque tá ruim mesmo. Agora, vocês só que tá silêncio, tá? Então, e tchau. Eu não quero saber de nada mais. Tchau. 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 Tchau.